Ei jovem, você quer aprender um método exclusivo que vai te ensinar do zero o passo a passo para você poder desenhar igual a um profissional? Mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar? Então clique agora no link que está na descrição desse vídeo. Quebra-me! Round 1, Fight! More Akens! More Akens! Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos! 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 Você é perfeito! Se inscreva no canal! Sinai! Aplausos! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.